Ovo, tudo bem aí? Aqui tá tudo bem? Se não tiver tudo bem, já vai ficar tudo bem, porque eu preparei um vídeo hoje. Gente, 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 vem comigo até o final, porque vai trazer, ó, luz pra sua cabeça, luz pra sua vida, pra que você seja feliz e tenha uma vida sem relacionamentos abusivos, e é onde você compreenda aí um montão de coisa que você vai falar assim, é isso aí eu, por que que eu não existia esse vídeo antes, Serjão? Olha, a gente tinha evitado tanta coisa, mas não vamos chorar o leite derramado, não, seu conhecimento chegou agora, é porque agora é o momento, então vamos usá-lo daqui pra frente com sabedoria. Por que, pessoal? Olha só, dentro de relacionamentos, muitas vezes ele se torna tóxico e abusivo, porque conceitos não são bem definidos, porque conceitos práticos de como funciona a dinâmica entre homem e mulher está deturpado. Muitas vezes o conceito religioso, por mais bem-intencionado que ele venha, muitas vezes ele vem de fruto aí, sabe, de uma não compreensão plena do que realmente as escrituras sagradas dizem. E aí, muitas vezes, essa deturpação, como nós dizemos quando nós estudamos teologia, é um texto que fica fora do contexto e que se torna pretexto pra se fazer besteira. Então é um texto que fica fora do contexto, que vira um pretexto pra virar relacionamento abusivo, tá? Então, eu vou agora destrinchar algo que sempre no meio de brigas, no meio de discussões, ou então ali no meio religioso é ensinado, né, aquela velha história de que a mulher tem que ser submissa. Que a mulher tem que se submeter ao homem, porque o homem é o cabeça da mulher. E é isso, eu vou pegar minha Bíblia velhinha aqui, que tá escrito em Efésios, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Olha só como ele diz. Mulheres, sujeitai cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E assim, cabeça da igreja, que a seu corpo, do qual ele é salvador, assim também a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos e para aqui. Pronto. E aí, crios, ouça aquela ideia, né, de que mulher tem que ser vaquinha de presépio, que ser submissa, você abre mão dos seus pensamentos, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua dinâmica de vida, dos seus valores. Cria-se uma ideia de que mulher submissa é uma mulher sem voz, que mulher submissa é uma mulher que não tem atitudes por si só. Uma mulher sem personalidade, uma mulher sem força de caráter, uma mulher sem força de transformação, é a Amélia que não tinha menor vaidade, porque a Amélia que é a mulher de verdade. Como dizia a antiga música, né? E aí, isso embutido muitas vezes dentro da mentalidade da mulher, e muitas vezes dentro da mentalidade do homem. Então, quando vai para um relacionamento, sabe? O cara, ele quer colocar a mulher dentro daquela caixinha, o cara quer colocar a mulher dentro daquele quadradinho, o cara quer tirar da mulher o direito dela de ser quem ela é, quer quebrar a personalidade dela, quer quebrar a maneira dessa mulher se expressar, e ele usa a Bíblia, e ele diz, está escrito aqui, olha, mulher tem que ser submissa, então você tem que me obedecer. E aí, como você aprendeu isso na igreja? Como você aprendeu isso na sua família? Como você, o homem agora que você casou está dizendo isso? Então entra em conflito, e você acaba criando, e acabam criando problemas profundos dentro do relacionamento, e o pior de tudo, problemas profundos no psicológico, na autoimagem, na auto-persona, na auto-personalidade dessa mulher, da maneira como ela se vê. E ela se vê aí uma mulher, sabe, vivendo num talibã, como se ela não pudesse fazer, nem se expressar, nem ser quem ela é, ela perde completamente o sentido do eu, e isso vai gerar, a longo prazo, mulheres frustradas, tristes, embagulhadas, doentes, com problemas no útero, com um sério de problemas psicológicos, psicossomáticos, deprimidas, sem vigor, se sentindo pequena, medíocre, perde oportunidade de trabalho, perde oportunidade de crescer, perde oportunidade de viver, porque estão agora debaixo dessa sentença, de quase uma sentença de morte, que agora a partir de hoje tem alguém dizendo o que você tem que fazer, o que você tem que ser, o que você tem que falar, o que você tem que pensar, porque na verdade agora o homem é o teu cabeça, ou seja, você perdeu a cabeça, cortou a cabeça mesmo, e agora você fica igual uma bula, sem cabeça, sentando por aí, sem saber para onde vai, precisando de alguém para te guiar, e isso se torna um relacionamento opressivo, abusivo, destrutivo, isso tudo em nome de Deus, porque, infelizmente pessoal, as maiores atrocidades, elas são feitas em nome de Deus, é só você olhar as guerras santas que já estiveram, por toda a história, e normalmente o abusador, ele vai ser um abusador que vai usá-lo muito, o nome de Deus para manipular, muito o nome de Deus para te controlar, muito o nome de Deus para te colocar na parede, muito o nome de Deus para arrancar de você, a sua personalidade, agora é o seguinte, eu não acredito que Deus está disposto, a destruir a vida de alguém, em nome de um conceito vazio, sabe por que meu gente, deixa eu explicar para vocês, vamos continuar lendo um pouquinho aqui, sabe o que diz aqui, versículo 25, maridos, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para santificá-la, também para purificar, pelo davar da água, mediante a palavra, ou seja, maridos, você tem que amar a sua mulher, o homem é o cabeça, porque o homem está a fonte do amor, o que mantém um relacionamento vivo, é o amor, e o amor tem que estar na cabeça do homem, o homem tem que amar primariamente a mulher, e se entregar por ela, e viver para ela, e olhar para ela, e perceber ela, e ouvir a ela, e se relacionar com ela, e ter conexões com ela, o homem tem que purificar, amar, doar, vivenciar experiências profundas com ela, porque a obrigação dele é cuidar e amar dela, e ela será submissa que, a este amor, ela está debaixo de uma mentalidade, de uma cabeça, de um pensamento, de um mindset, de amor, ela se sente vista, percebida, observada, querida, desafiada a crescer, desafiada a ser alguém, ela se sente parte, e não sente que cortaram uma parte dela, deu para entender o conceito, e aí eu gosto demais, olha aqui que legal, eu vou dar um pulir na bíblia aqui, gente, vamos lá, é bom isso, a gente entender alguns conceitos legais, porque aqui em provérbios 31, 10, fala de uma mulher, de um perfil de uma mulher, que diz assim, olha, provérbios 31, 10, esposa exemplar, muito feliz é quem a encontra, olha a mulher submissa como é aqui, e se você pegar aí na sua casa, se você tiver uma bíblia sagrada, pode baixar um aplicativo da bíblia, olhar na internet e tal, 31, provérbios 31, o último capítulo de provérbios, o livro de provérbios foi escrito para homem, é Salomão que escreveu para o seu filho, ensinando o seu filho como ser homem, e no final, o prêmio deste homem, do cara que cumpre todos os papéis como homem, é encontrar uma mulher exemplar, é interessante o perfil dessa mulher, que de vaca de presépio, ela não tem nada, ele fala aqui, que ela escolhe a lã, que ela vende terreno, que ela sai para trabalhar, que ela cuida dos empregados, que ela cuida do filho, que ela cuida dos negócios da casa, que ela faz veste, ou seja, ela costura, ela faz casaco, ela manda no povo, ela divide a comida, entendeu? Então, o homem no final fala assim, olha, a beleza é passageira, é um homem velho, dizendo assim, olha, prefiro ficar com a minha veinha aqui, essa veinha é de 60, melhor do que trocar por duas de 30, entendeu? Porque, ele diz assim, a beleza é enganosa, se afirmou tudo na passageira, mas a mulher que teme o senhor, essa é elogiada, e ele elogia a mulher, e diz que ela é a recompensa da vida dele, eita coisa boa, fala sério, isso é possível, Sérgio? Claro que é possível, mas o que nós precisamos, é entender o conceito do jeito que tem que ser, tudo nasce numa mentalidade, então, se você aprendeu até hoje, que ser submissa, é jogar-se de um precipício, é amarrar-se no pé da cama, é viver uma vida sofrida, triste, infeliz, não é, é o contrário, é o homem, que observa, e que derrama este amor, e a mulher debaixo deste amor, produz tudo isso, que essa mulher, excelente, valorosa, virtuosa, de provérbios 31 faz, a mulher fica cheia de vida, cheia de coisa boa, então, homem, se você estiver assistindo aqui, dá amor para a mulher, meu irmão, porque quanto mais amor, você dá, mas vem, quanto mais você faz, mais vem, quanto mais carinho você faz, mais vem, quanto mais força você der, mais força vem, quanto mais atenção você der, mais atenção vem, quanto mais, as pegadas você dá, mais as pegadas vem, então, gente, vamos acordar, vamos acordar, vamos realmente buscar, viver uma vida saudável assim, porque vale a pena, e vale muito a pena ter vida, muita vida, eu espero que esse vídeo aí tenha iluminado você, e que você realmente busque o amor verdadeiro, ser amada verdadeiramente, e amar está submissa a este amor, porque isto te fará uma pessoa cheia de vida, gostou? Sergião, eu preciso aprender, Sergião, eu preciso aprender a ser uma mulher virtuosa, eu preciso aprender a ser uma mulher valorosa, Sergião, eu sou homem, eu quero aprender a amar a minha mulher, eu quero aprender a amar uma mulher de verdade, como eu faço? Método Vivo, ensina isso para vocês, você vai pegar o seu telefone, vai me ligar, vai passar o WhatsApp, no 19-988-405-607, marca algumas sessões comigo, vamos aprender, vamos ressignificar a vida, vamos abrir a mente para novas coisas, porque vale muito a pena, aguarde aí, você me mandar a sua mensagem, tá ok? De qualquer lugar do mundo, eu faço uma sessão ao vivo, com você, que vai mudar a sua vida. Até o próximo vídeo, paz e prosperidade, galera, inscreve aí para mim, foi legal? Tchau, tchau, até mais!